Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar sobre aquele Manchester United da temporada 98-99 que vocês muito pediram aqui no canal, tiveram muitos comentários aqui pedindo para a gente relembrar esse time e ver a forma de como ele jogava. Ele que conseguiu a tríplice coroa e também venceu o Mundial de Clubes depois. O time do Manchester United era treinado por Alex Ferguson e ele vivia maus momentos e sob o comando do treinador conseguiu ser o protagonista dentro da Inglaterra. Porém ainda faltava conquistar a Champions League e então para essa temporada em questão o Manchester se reforçou trazendo o atacante Tobaguenho do White Work, também o sueco Blomqvist que era do Parma e ainda o holandês Japstan do PSV. A temporada anterior havia sido a primeira sem o ídolo Cantona que se aposentou na temporada 96-97. O time ficou no segundo lugar aí da Premier League e as cobranças por parte da torcida começaram porque o time perdeu nas quartas e final da Champions League para o Mônaco. Galera, eu quero mostrar para vocês só a qualidade dessa camisa que eu estou usando. Garanto que vocês notaram a beleza dela, uma camisa do Milan que se adepa ao corpo, feita com excelente material. E essa camisa é da Frenesi Sports, a loja parceira aqui do canal. E usando o cupom CICERO2023, vocês podem conseguir ainda com 10% de desconto os produtos da Frenesi. Tanto o link como o cupom estarão aqui na descrição do vídeo. A primeira impressão do time na temporada 98-99 foi horrível, já que na Supercopa da Inglaterra levou 3x0 do Arsenal. Depois disso, o time embalou na Premier League, fez grandes jogos e goleadas assustadoras, como um 8x1 no Nottingham Forest e um 6x2 no Leicester. Na Champions, o United passou primeiro por uma eliminatória, encarou o Lodz da Polônia e venceu sem sustos. Porém, na face de grupos, caiu um grupo da morte da competição, com o Bayern, Barcelona e Brondheim. Com esse nível de times, obviamente tivemos jogos espetaculares, como um empate em 3x3 entre Barcelona e United, um empate de 2x2 entre United e Bayern, e uma vitória de virada do Bayern sobre o Barcelona na Espanha no final do jogo. O time alemão fez a melhor campanha do grupo. Curiosamente, ele foi o único a perder pontos para o Brondheim, mas se deu muito bem contra os grandes desse grupo. O Manchester classificou-se na segunda posição, dessa forma encarou nas oitavas de final o time de melhor campanha, que era a Inter de Milão, de Ronaldo. Na Copa da Inglaterra, os Red Devils passaram de fases tranquilamente até as quartas de finais, quando encarou o Chelsea e precisou fazer um segundo jogo para desempatar o confronto. Na Semi, a mesma coisa, vencendo o Arsenal na prorrogação do segundo jogo. Por fim, encararia o Newcastle de Alan Shearer na decisão em Wembley. Pela Champions League, enfrentou outro italiano na Semi, a Juventus, de Zidane e Davids. O primeiro jogo foi no Old Trafford e acabou empatando em 1x1. Em Turim, a Juve começou com tudo. Em 11 minutos, Pipo Izagi já havia feito dois gols e dado uma vantagem imensa ao time da casa. Porém, a reação do Manchester aconteceu ainda no primeiro tempo do jogo, e empatou a partida. A Juventus pressionou bastante, exigiu grandes defesas do goleiro Schmeichel, mas no final do jogo, o Andy Gould fez o terceiro gol inglês, colocando o time na final da Champions. Voltando para a Premier League, Arsenal e Manchester disputavam a liderança ponto a ponto. O Arsenal era líder até a 36ª rodada, mas como uma derrota para o Leeds na penúltima rodada, fez o United assumir a ponta e depender apenas de si na rodada final. O destino ainda colocou com o adversário dos Red Devils nessa rodada o principal rival do Arsenal, o Tottenham. Mas para quem achava que ia ter uma entrega dos londrinos, se enganou. Os Spurs abriram o placar e o Manchester venceu de virada. Ainda teve que se defender no restante do jogo, mas com a forte defesa que a equipe tinha, superou esse obstáculo e a Premier League foi o primeiro título dessa temporada. Seis dias depois, chegou a hora de enfrentar o Newcastle na final da Copa da Inglaterra e com gols de Schrodinger e Scheringham, os Red Devils venceram sem dificuldades. Como a temporada não dava tréguas ao time, cinco dias depois, foram para o Camp Nou, estádio do Barcelona, onde seria a grande final da Champions League. O adversário era o Bayern, que na primeira fase já havia enfrentado e dois empates ocorreram. Logo em sua primeira chance do jogo, o Bayern abriu o placar com o Basler. O jogo ficou aberto, com chances de ambos os lados, mas nada de sair gols. Ferguson jogou o time para ataque nos minutos finais, colocando Solskjaer e Scheringham no time. E a estrela do atacante inglês, sempre bem posicionado, funcionou duas vezes. Da primeira às 46 do segundo tempo, completando o chute de Giggs. E na jogada seguinte, quando todos já esperavam uma provocação, Scheringham subiu mais que a defesa e desviou para Solskjaer completar e marcar o gol do título. Um balde de água fria dos alemães. Champions League é sinônimo de emoção. Tivemos muitas finais emocionantes, mas acho que essa supera todas até hoje. O estilo de jogo dessa equipe era o padrão Alex Ferguson de sempre. Um 4-4-2, com duas laterais que eram praticamente zagueiros, ótimos marcadores, e que raramente passavam no meio de campo. Dois meias centrais que atacavam e defendiam com a mesma eficiência. Dois meias bem abertos e agudos, que dessa forma atacando até viravam pontas. E dois atacantes de movimentação, mas que finalizavam muito bem. Petr Schmeichel era o goleiro e jogador mais velho do time titular, com 35 anos de idade. Mesmo veterano e se encaminhando para o final de carreira, continuou sendo um dos melhores goleiros do mundo. E particularmente, para mim, ele foi o melhor goleiro dos anos 90. Atleta de muita liderança, crescia para cima dos atacantes, em suas saídas do gol. Enfim, dispensa apresentações, era até uma apelação ter ele no gol. A lateral direita tinha Gary Neville, um jogador com uma história de títulos e idolatria no United. Quinto jogador com o maior número de atuações pelo clube. Foi formado na base do time de Manchester e nunca saiu de lá. Atleta com uma aptidão defensiva e um posicionamento incrível, mas tecnicamente limitado e pouco subia o campo ofensivo. Prova disso é a quantidade de gols marcados em toda a carreira, apenas 7. Na defesa, mais pela direita, jogava o norueguês Ronnie Johnson. Atleta que chegou ao United em 1996 e teve grandes atuações até o final da Champions da temporada 98-99. Em seguida, sofreu com lesões e nunca mais conseguiu ser o mesmo atleta. Ronnie era um zagueiro técnico, vigoroso e de muita agilidade. Seu parceiro era de apestã, um monstro em campo, tinha uma raça incrível e muita força física. Assustava muitos atacantes, chegava duras vezes, mas era preciso em desarmes e na marcação. Foi eleito o melhor zagueiro da Champions de 98-99 e também na temporada 99-2000. Após 3 temporadas no Red Devils, transferiu-se para Laszlo, onde também brilhou. O irlandês, Dennis Arvin, era o lateral esquerdo. Um atleta que, assim como o Gary Neville, era quase que exclusivo de marcação. Embora tivesse mais habilidade e velocidade e sabia apoiar. Era destro, mas sabia usar bem a perna esquerda. E quando necessário, também atuava na lateral direita. Se a equipe não tivesse pontas tão técnicos e completos, esses laterais seriam inválidos para o time. Mas eram exímios defensores e se preocupavam apenas em fechar os espaços, marcar os adversários e fazer a bola chegar até os homens no meio de campo. Rykini era um grande pulmão desse time na meia cancha. Corria por dois, aparecia em todo canto do campo, desarmava adversários com muita eficiência, tinha ótimo passe, grande visão de jogo, aparecia com muita frequência para finalizar na área. Enfim, um jogador completo, só tinha um defeito. Gostava de encrencar e exagerar na agressividade em carrinhos e divididas. O outro meio campista é o lendário Skowles. Baixinho em altura, gigante dentro de campo. Era o grande motor desse time, ditando o ritmo do jogo. Completo, assim como seu companheiro de posição, era ainda melhor nas investidas ofensivas, marcando muitos gols. Símbolo de amor pelo time, é o terceiro jogador com mais atuações pelo United, 718 ao todo. David Beckham é mais um atleta que dispensa apresentações, jogador de extrema regularidade, cria da base do Manchester e ídolo da torcida. Tinha sua marca registrada na perfeição e elegância nas faltas cobradas e cruzamentos efetuados. Além de sucesso dentro de campo, dando muito retorno para o clube, como o Popstar sempre trouxe patrocínios e visibilidade. Sua presença em campo fortalecia demais o jogo aéreo, e foi dessa forma que o time virou o jogo na final da Champions e se sagrou campeão. Na meia-esquerda, o maior jogador galês da história, e um dos maiores e mais importantes jogadores do United, Ryan Giggs, recordista de atuações pelos Red Devils, somou 963 partidas vestindo o manto vermelho, quase mil jogos. Muitos não sabem, mas Giggs era jogador da base, do rival, o City, e foi descoberto por Ferguson, que fez o craque trocar o azul pelo vermelho, atleta de habilidade ímpar, uma perna esquerda calibrada e potente, muita velocidade, e que explorava o canto do campo como poucos. Um verdadeiro mito para o United. No ataque, o tobaguinho do White York fazia uma correria de atordoar os defensores. Jogador que finalizava bem de todas as formas, partia para cima e fazia buracos no sistema defensivo adversário. Foi eleito o craque da Premier League e também artilheiro da competição na temporada em questão. Era ídolo do Aston Villa primeiramente e depois tornou-se um ídolo do United. Andy Cole era o outro atacante, um grande matador, tinha um posicionamento incrível dentro da área e sabia usar muito bem seu corpo, girando para finalizar e fazendo pivô. É o quarto maior artilheiro da história da Premier League, com 187 gols marcados. Não eram titulares, mas foram extremamente importantes também para o clube, principalmente nessa temporada em questão, Solskjaer, atacante norueguês, autor do gol do título da Champions, e Teddy Sheringham, o homem do primeiro gol e da assistência na final da Champions, um dos melhores cabeceadores da história do futebol. No final do ano de 99 ainda, o Manchester disputou a final da Copa Intercontinental contra o Palmeiras, que era campeão da Libertadores. E o time brasileiro foi bem superior aí durante os 90 minutos, jogou muito melhor, talvez até por ter mais vontade de conquistar esse título. O Manchester parecia um pouco acomodado em campo, é claro que teve algumas mudanças aí, como perdeu o goleiro Schmeichel, que foi para o Sporting, teve alguns desfalques por lesão, e ainda teve as entradas aí do zagueiro Silvestre, também do Nick Butch, e Solskjaer no time titular. Contando com muita sorte aí, na falha de Marcos, Raikini fez o gol da conquista do título mundial. O Palmeiras ainda exigiu muitas defesas aí do goleiro australiano Bosley, que também perdeu muitas oportunidades fáceis. O fato é que o Manchester ainda contou com a sorte, mas um time que ganhou tudo naquela temporada, também precisa um pouco de sorte, né? E para completar ainda, no restante da temporada a seguir, foi campeão da Premier League. Então o Manchester teve uma temporada perfeita, o que é muito difícil, mesmo com grandes elencos, que esses times grandes têm, tem muita concorrência. E conquistar todas as competições que disputa na temporada, não é algo que a gente vê com facilidade. Então é muito bom relembrar um time multicampeão, como esse do Manchester. Como eu sempre falo, se vocês tiverem alguma sugestão de time, ou seleção para a gente relembrar aqui no canal, a forma que jogava, e também como que conquistou o título, é só vocês colocarem na descrição, que eu venho estudar esse time, e trago aqui no canal para a gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, e se gostar eu peço que se inscrevam no canal, e também curtam esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pela atenção, e um abraço.